Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a resenha desse elixir revitalizante da abelha rainha. Esse elixir, segundo a empresa, promete revitalizar e regenerar a pele, hidratar e renovar e reduzir os poros e a produção de oleosidade da pele. Ele contém, gente, melancia e água de coco. Quando você passa na pele, você sente realmente a textura suave do produto. Mas o que eu senti dele nesse tempo de uso, durante esses 30 dias, é que ele realmente, assim, temporariamente, quando você aplica algumas gotinhas e espalha na face, no rosto, você sente uma leve hidrataçãozinha, sabe? Uma coisa muito temporária, leve, que dura, tipo assim, alguns minutos, sabe? Algum tempo, mas que não fica o dia todo. Então, para mim, ele não segura a oleosidade, sabe? Depois você sente de novo, novamente, que a pele voltou ao estado normal. Agora, é, para mim, uma falsa hidratação, sabe? Ele custa R$25,00, ele tem 15ml, e é uma coisa, assim, muito simples. Não resolve, para mim, pelo menos, não resolve absolutamente nada. É só uma falsa revitalização, uma falsa hidratação, sabe? E, praticamente, é só isso que tem que falar do produto. Ele é um produto, assim, aqui, ó, a embalagem, acho que é um plástico duro. Tem aqui o conta-gotas, vou mostrar para você. Ele tem, assim, ó, o conta-gotas dele. O cheiro predominante, realmente, é melancia, tem um cheirinho bem agradável de melancia. Em fragrância, ele está top, mas não era esse para ser o objetivo do produto, né? Não basta ter só a fragrância. Pelo menos, para mim, não interessa só ter uma fragrância. Tem que ter uma boa hidratação. Pelo preço que custa, que R$25,00, é um prezinho puxado para um produto que não tem tanta eficácia assim. Então, esse elixir aqui, para mim, ele não está aprovado, entendeu? Eu vi gente falando que gostou muito dele, que ele faz isso, faz aquilo, mas, para mim, eu achei bobagem. Então, eu achei um preço, assim, R$25,00. Não muito válido o preço daqui. Tem uns elixir aí, se eu não me engano, de outras marcas de maquiagem famosa, tipo Max Love, sabe? Que está rodada aí no mercado, tipo, acho que elixir da... Acho que ela também tem um, eu não tenho certeza, é da... Para vocês terem uma ideia, o ser da Max Love, por exemplo, ele vem mais, tem 30ml e custa muito mais barato que isso. Acho que é metade do preço disso. No máximo, você vai achar aí o ser por uns R$12,00. Já o da Ruby Rose, por exemplo, que tem um de argila rosa, que também auxilia na hidratação da pele. Ele custa, no máximo, esse valor de R$25,00. Você pode achar por R$20,00, você pode achar por R$18,00. Não é tão caro e é mais eficiente do que pagar R$25,00 num que não faz muito sentido, sabe? Pelo menos, isso aqui, para mim, não está aprovado. É um produto novo da empresa, mas, realmente, para mim, não cumpre o que eles prometem. Tá certo, pessoal? Hoje é só uma resenha rápida sobre esse produto. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.